Estilo Movelaria apresenta Especial Design e Arquitetura Um oferecimento de Estilo Movelaria Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado Muito bem, a gente continua aqui com a nossa rodada de entrevista sobre design e arquitetura E hoje estamos recebendo aqui em nossos estudos a arquiteta Carolina Maluf Pode ser Carol Maluf, né? É mais fácil, né? Pode ser Carol, isso O pessoal te conhece como Carol? Carol Carol Maluf, né? Então tá bom, Carol, bom dia a você Seja bem-vinda, pra começar o nosso bate-papo aqui Conta pra gente sua história de vida, por que arquitetura Como é que foi essa história na sua vida? Tá bom, bom dia a todos Queria agradecer a oportunidade de estar aqui O convite da Estilo Movelaria, que é um grande parceiro meu Então essa história de arquitetura começou desde pequena mesmo Desde pequena eu sempre gostei muito de desenhar De Lego, fazia casinha de Lego Meu pai tinha um projeto de uma casa que ele ia construir Aqui em São José dos Campos E quando eu vi aquele projeto Era um projeto antigo, né? Na época era no papel, aquele papel manteiga, enrolado Quando eu vi aquele projeto eu me apaixonei, assim Eu olhava ele direto, eu sempre gostei, assim Então eu vi que eu tinha uma afinidade já com aquilo, né? Que eu gostava E aí assim foi Interessante É interessante E hoje você ainda usa o papel manteiga? Não, hoje eu acho que se for para fazer um projeto assim no papel Nem sei se eu sei mais, na faculdade a gente fazia dessa forma, né? Entendi Na época que eu me formei, já faz uns 18 anos aí 18 anos, exato Então muita coisa mudou Na Univap Univap mesmo, né? Interessante E aí hoje com os programas que a gente tem, é impossível, né? Tecnologia, não tem jeito A gente tem que entrar na... Ter as tendências, né? E ir acompanhando as tendências, as novidades, se atualizar, né? Porque é bem mais fácil, a gente ganha muito mais tempo, né? A gente está falando antes de entrar com ela aqui no ar aqui Está falando aqui em off aqui durante o intervalo Quem está assistindo percebeu isso E você falou uma coisa interessante, né? Que é o lance que agora na pandemia as coisas mudaram, né? Mudaram, mudaram, mudaram até a arquiptação de clientes, né? Conta pra gente isso, Carol Sim Assim, eu acho assim, a gente já... Eu estava vindo trabalhando, eu trabalho com projetos arquitetônicos E bastante decoração de interiores também Então tem uma procura muito grande nessa área Mas com a pandemia aumentou Como até o pessoal, acho que veio aqui nesses dias anteriores Estão comentando que a demanda aumentou demais As pessoas estão mais focadas na casa Não teve crise para o setor, né? Não, eu estava preparada por uma crise quando veio a notícia, né? Mas foi o contrário, eu nunca trabalhei tanto Mudou o cenário Mudou o cenário Eu nunca trabalhei tanto, nunca tive tanta procura, assim Mas assim, a gente estava trabalhando muito na questão de integração de ambientes O maior pedido dos clientes é, assim, a integração da área gourmet Com a área gourmet que tem a abertura em conjunto com a sala Com a cozinha Não são mais aqueles puxadinhos, né? Não Agora a área gourmet, né? É diferente, né? É, a churrasqueira virou a área gourmet Então, os clientes procuram muito essa integração Estavam procurando muito essa integração e ainda continua Mas veio a pandemia e aí os clientes estão todos em casa E todas as funções da casa estão ali, né? A gente tem que tentar Às vezes é o casal, vai ter reunião no mesmo horário Como que faz, né? Então, a gente tem que também ter alguns artifícios Para conseguir trabalhar isso, de repente, de uma forma mais versátil Uma forma que eu estou trabalhando muito É de fazer, de repente, um fechamento numa sala Com painéis, com porta de correr Utilizando apenas marcenaria Para que fique um ambiente bonito Continue bonito Mas a gente tem essa possibilidade de estar fechando o ambiente Quando precisar, né? A parte funcional do ambiente Então, mudou um pouquinho, né? A gente, quem tem criança, sabe? Eu tenho filhos A gente conciliar esse trabalho As crianças estão em casa Às vezes a gente tem uma reunião online Então, a gente precisa da privacidade, né? Aliás, isso aí, até a gente Estou aqui lembrando agora, durante a quarentena Três meses em casa, fechado O mundo está tentando manter longe do vírus e tal E, de repente, você acaba enjoando daquele espaço, né? Também Vai irritando Tem que mudar alguma coisa Acho que antes, Clemente As pessoas, por exemplo, trabalhavam fora Sai da manhã, volta à noite Volta à noite Toma banho e dorme Não fica no ambiente, né? Tem que dar uma Dar um up na coisa, né? De repente, acho que isso Agora, como fica De repente, olha Eu tenho lá, por exemplo Vai falar uma bobagem aqui Eu tenho 10 mil reais aqui Disponíveis para investir na casa No lance, mudar um pouco o ambiente Dá para fazer com 10 mil, por exemplo Uma mudança bacana no imóvel, Carol? Dá Quando não envolve muita obra, dá É aí que a gente pode trabalhar nessa questão De, de repente, é um móvel de marcenaria Um painel, uma porta de correia A gente consegue criar um fechamento de um ambiente Com abertura de outro, né? Com abertura de outro Com uma porta apenas Ou trabalhar com papel de parede Pinturas, né? Alguns elementos decorativos para mudar um pouquinho E isso demora? Demanda tempo? Muito tempo ou não? Isso já é uma coisa mais rápida, né? Não demanda tanta obra Isso, mais ou menos Quanto tempo, mais ou menos Consegue dar uma mudança na cara do seu ambiente ali? Então, hoje a gente está com um pouquinho de dificuldade Por conta dos fornecedores É outra questão da pandemia também Ah, tá Muito serviço não consegue cumprir com uma Até os fornecedores estão com dificuldade De ter a matéria-prima para fazer o serviço Entendi Então, assim, eu conheço marcenarias, marmorarias Que já não estão conseguindo entregar para esse ano Está em falta, por exemplo, um MDF branco Está em falta no mercado O vidro reflecta bronze Que a gente usa bastante Não tem A informação que eu tenho O vidro reflecta Que a gente usa bastante na decoração É um espelho um pouco transparente Que é bem bonito Não tem para esse ano no Brasil Dizem que vai chegar para janeiro A informação que eu tenho Então, assim Como a demanda foi muito grande Muitos materiais A matéria-prima não está vindo, né? Para o Brasil Então, dependendo do que a pessoa quiser fazer hoje Ela já tem que se programar só para janeiro e fevereiro É, nesse período agora Entrando novembro Eu acredito que Até alguns móveis são difíceis de chegar Então, a gente tem Não que a gente não faça Mas, de repente, a gente vai ter que achar móveis já De showroom Sabe? Alguma coisa mais adaptada Porque a gente está com uma demanda grande E até os fornecedores estão com dificuldade Carol, uma coisa que eu queria te perguntar, né? O Clemente até falou sobre isso Captação de cliente Antigamente, quando você Ah, eu quero contratar um serviço de um arquiteto Né? Então, como que você fazia? Era muito diferente do que é hoje Porque a gente vê, né? Os arquitetos Tem página no Facebook No Instagram Então, faz um serviço Coloca ali Eu consigo, né? Verificar qual é o seu estilo Como é o seu trabalho hoje Isso facilitou muito a vida dos arquitetos? É, então Hoje mudou demais, né? Quando eu me formei Há uns oito anos atrás A captação de cliente Era por indicação Então, era um familiar Que ia construir E aí dava oportunidade Para a gente que era recém-formado Né? Ou um conhecido E dali saía uma indicação A gente fazia um bom serviço E ali ele indicava para alguém Mas era muito difícil Da gente conseguir mostrar o nosso trabalho Né? Hoje é muito mais fácil Então, assim As redes sociais O Instagram O Instagram em si O Instagram também Hoje vai bem, né? É Então, como o nosso trabalho É muito visual É muito fácil de mostrar Né? Eu tenho investido bastante Na apresentação de projetos Nos renders, né? Que são aquelas imagens Que parecem fotos Nos vídeos Até uma cliente brincou Outro dia comigo Ah, eu queria entrar nesse vídeo já Porque o cliente consegue se imaginar No projeto Ele consegue se imaginar Dentro da casa Né? Então, com a tecnologia Mais uma vez A gente consegue Ter isso E a captação de clientes É muito mais fácil, né? Hoje eu tenho bastante cliente Que vende indicação Que me deixa muito feliz, né? Porque é bem bacana Quando o cliente faz o serviço Com a gente E gosta E indica Acho que é o mais gratificante Para nós E a qualidade, né? Quando tem qualidade Tem uma aparência bacana E a indicação vem, né? É A indicação vem E é muito gratificante E você falou que trabalha Hoje em home office Sim E é bacana Eu já trabalhava em home office Quando começou a quarentena Já estava Eu já estava Foi fácil É, para mim não mudou muito Porque eu já estava em home office Que eu tenho dois filhos pequenos E a minha opção é de estar Nessa primeira infância Perto deles Claro Né? A diferença é que eles não foram mais para a escola Aí é pesado Porque assim Meio período que eles vão para a escola Dá trabalho, né? Era mais fácil, né? Dá trabalho Dá trabalho Então assim Foi mais difícil Porque está todo mundo em casa, né? Aproveitando esse gancho Do que o Clemente falou, né? Do home office Eu queria saber de você Assim O que o ambiente deve ter Para ser considerado Estou dizendo, né? Dentro de casa Assim Considerado ideal Para o trabalho, né? Muita gente trabalhando em casa E às vezes assim Ah, vou ficar no meu quarto Vou ficar na sala E é filho em outro lugar estudando O que a gente deve considerar Num ambiente Para ser um local agradável E para você conseguir produzir bem O que você acha Que a gente tem que considerar? É, eu acho que a gente tem que Tem que ter Tem que ter a possibilidade De ter um ambiente fechado Né? Para a gente Mesmo que seja com Algum painel Alguma divisória Mas ele tem que ser fechado Para a gente conseguir ter a privacidade Principalmente porque agora A gente está tendo uma reunião online, né? Então para conseguir fechar E ficar ali à vontade Né? Ficar tranquila Tem que ter uma iluminação boa Né? Para a área de trabalho Por mais que não seja uma sala comercial A gente tem que ter Uma iluminação boa Para a área de trabalho Iluminação é tudo, né? É tudo É Tanto para você dar um efeito De aconchegância Quanto para você Uma área de trabalho E você ter uma iluminação Focada para aquilo, né? Uma bancada boa Né? Um local E até pedidos de clientes Alguns clientes já me pediram Até um fundo bonito Sim Porque às vezes a gente está Na bancada com o computador E ele vai ali Tem a reunião Então o fundo tem que ser bonito Porque às vezes você tem Uma bancada bonita Mas a parede de trás Está feia Está descascada Eu tenho ouvido Eu tenho assistido Cada live Essa é a parte que o pessoal Não estava preparado ainda Para o negócio das lives Porque esse é um problema mesmo É O que a gente falou A gente vê umas coisas E o cenário virtual Ainda não funciona direito Que tem alguns aplicativos Que você consegue colocar O cenário virtual Mas não é por nada não Acho que é a pior emenda Que o soneto O cenário virtual É triste de ver Fora a falta de cuidado Que as pessoas têm de repente E alguém passa lá por trás É Também tem isso Também tem isso Agora a gente falou aqui Sobre interiores De repente mudar uma sala Mudar um visual Na área de construção civil Também aumentou o serviço Aumentou E quando se fala bem Em sustentabilidade Como é que você analisa isso O Carol Maluch Aumentou assim Bastante Eu faço projeto arquitetônico Mas por exemplo Ano passado Acho que eu não fiz Quase nenhum arquitetônico Arquitetônico é O projeto da casa em si Muito interiores E esse ano Apareceu muito mais Muitos clientes Que moram em apartamento Querendo construir Uma casa E eu acho que até Por conta da pandemia Essa necessidade De ter um local maior Fugir do apartamento Então assim Houve uma procura E está havendo ainda Uma procura bem grande Pelos projetos arquitetônicos E assim A maior parte dos clientes Eles querem Entrar nessa área Da sustentabilidade Fazer algo De Por exemplo Retorno de águas pluviais Para conseguir utilizar Telhado também Telhado A iluminação Para que entre mais luz Sim A iluminação natural Então tem a energia fotovoltaica Tem muitos artifícios hoje E a maioria dos clientes Estão optando Por ter Um investimento Um pouquinho alto Quando você vai fazer Energia solar Também Mas depois o retorno É muito positivo Ou seja O mercado não vai faltar Não é Carol Não Eu acredito Que Com a pandemia Houve muita valorização De nossos profissionais Muita gente Que fazia Vou eu mesma fazer Vou pegar fotos De revista E tal Eu acho que eles estão Valorizando mais Os nossos profissionais Arquitetos Procurando mais Assim a nossa ajuda E vendo como é importante Porque às vezes Não adianta você ter referências E colocar tudo misturado ali E de repente Não tem a funcionalidade E não fica tão bacana Como eles esperavam Muito bem Então aqui a nossa entrevistada Hoje no design E também arquitetura Aqui da Rádio Jovem Pan Foi a arquiteta Carol Maluf A quem agradecemos A visita aqui Sucesso a você E muito obrigado Carol Obrigada Eu que agradeço Eu queria convidar o pessoal Para quem quiser Visitar a minha página Aí no Instagram É Arroba Carolina Maluf Arquiteta Arroba Carolina Maluf Arquiteta Lá tem bastante projeto Isso no Instagram No Instagram Então tá certo Tá bom Obrigado pela oportunidade Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir